O governador Valadares aqui, a área de embarque e desembarque do terminal rodoviário da cidade vai funcionar do lado de fora do local por causa das obras de substituições dos investimentos. A mudança deverá ocorrer a partir da meia-noite dessa quarta-feira. A reportagem está aqui com o Miguel Brás e o Bob Alves. Eu não entendi direito não. Deixa eu ver aqui na reportagem. Balança. Tendas foram colocadas do lado de fora da rodoviária e os agentes do departamento de trânsito sinalizavam o local. A mudança temporária será porque o piso do pátio do terminal será trocado. A gente trabalha com um prazo estimado de 28 dias a partir do início das obras. Essas obras devem se iniciar a partir da quarta-feira, zero hora, e a gente trabalha com 28 dias, podendo diminuir um pouco esses 28 dias. O trecho da Avenida Brasil, entre as ruas Belo Horizonte e Marechal Deodoro, será a área de embarque e desembarque no período das obras. Da Rua Belo Horizonte até a Rua Marechal Deodoro, é onde está o ponto de ônibus, e isso vai ser feito do menor para o maior. Os menores fazendo embarque e desembarque próximo à Rua Belo Horizonte e os maiores aqui próximo à antiga maternidade Santa Terezinha. Os outros serviços internos da rodoviária não serão alterados. Os passageiros poderão continuar usando a rodoviária da mesma forma, para comprar passagem, para fazer o período de espera, que é aguardar os ônibus. Vai haver avisos sonoros a todos os passageiros indicando o horário da partida dos seus ônibus. As empresas também vão ajudar neste aviso aos usuários. Então, não muda para o passageiro o período de aguardo. Então, os bares, as lanchonetes, a área de compra de passagem, tudo vai funcionar normalmente 24 horas. Para dar mais agilidade, o estacionamento será proibido no local. Não é permitido o estacionamento nessa vaga, pelo Código de Trânsito, mas é permitido que qualquer veículo execute embarque e desembarque nessa vaga. Mas uma informação para os condutores é que é só o estrito momento de fazer a operação de embarque e desembarque. Ou o passageiro desce e o veículo já sai, ou o passageiro embarca e o veículo já tem que sair. Não pode o motorista de aplicativo, taxista ou particular ficar aguardando o passageiro chegar nessa vaga. O passageiro já tem que estar posicionado aqui no passeio para embarcar no veículo e o veículo já ser retirado. Os trabalhos de adequação da rodoviária atendem um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público e o Município de Governador Valadares. As obras estão na última fase. De acordo com a empresa que administra o terminal rodoviário, foram investidos R$ 5 milhões para a reforma. A obra já dura 18 meses, foi investida até agora R$ 3,5 milhões e ainda falta mais R$ 1,5 milhão para concluir as obras, com prazo estimado de mais seis meses. Com o embarque e desembarque do lado externo da rodoviária, o Departamento de Trânsito explicou que as fiscalizações e o monitoramento serão intensificados. A fiscalização aqui será acompanhada pela nossa central de operações integradas via vídeo monitoramento e também pelas nossas equipes de patrulhamento viário dos agentes de trânsito. E na parte noturna, nós vamos informar a PM para poder nos dar o apoio e acompanhar também com fiscalização quando os agentes de trânsito não estiverem operando aqui, que é o período noturno.